Hoje cedo, na rua duvidou, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo, na rua duvidou, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Que se integre no meu sangue europeu. Oh, black is beautiful, black is beautiful. Black beauty is so peaceful. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. Amante, amante negro, eu vou enfeitar o meu corpo no tempo. Eu quero um deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo, hoje cedo, amante negro, eu vou enfeitar o meu corpo no tempo. Eu quero um deus negro do Congo ou daqui. Eu quero um deus negro do Congo ou daqui. Um deus negro do Congo ou daqui. Um deus negro do Congo ou daqui. Um deus negro, um deus negro do Congo ou daqui. I want a beautiful Black is beautiful Black is beautiful Black's beauty and self-esteem I want a black I want a black Black is beautiful Black is beautiful Black is beautiful Black beauty and self-esteem I want a black Black is beautiful I want a beautiful Black is beautiful Black is beautiful agh